Olá nação rubro-negra, para assistir o jogo Vitória vs Corinthians, pela Copa do Brasil oitavas de finais, basta acessar o link no comentário deste vídeo. Mas preste atenção a isso, você irá precisar clicar em todos os links, duas vezes, exceto no link do Youtube. Como você poderá observar existem cinco links, o primeiro link é para você assistir no Youtube, porém você irá ouvir apenas a narração, mas estatísticas do jogo. Já os quatro outros links, você poderá ver o jogo na sua plenitude, imagens como na televisão, então você decide. Se você tiver uma internet boa, clique no link assistir o jogo com imagens. Já se você tiver uma internet, não muito boa, clique no link, para assistir o jogo no Youtube. Atenção, você não precisa baixar nenhum programa, para assistir os jogos, repito não baixa nenhum programa. Agente nos compartilhando este vídeo amigo. Saudações, rubro-negras, e pra cima dele leão. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Precisamos muito do seu like, para tornar este vídeo mais visível. www.youtube.com.br Atenção, você poderia... Vitória! Vitória é meu amor! Vitória é meu amor! Vitória é meu amor! Vitória é meu amor! Tchau, tchau.